Casa de Carnes Barra Alegre e Gil Domar Baterias apresentam as ocorrências policiais. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa, a base de troca no Gil Domar Baterias. JK oitocentos e oitenta, já aqui panorama em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E aí parceiro, carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, e não pega. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias, JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aceitamos pagamento só no dinheiro ou PIX. Pagamento, dinheiro ou PIX. Atenção. Atendimento de segunda a sábado de oito a seis da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre, em Patinga. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Zap Carnes nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. No bairro Betânia e Patinga, durante o patrulhamento no final da tarde de ontem, militares visualizaram na rua Milênio, no bairro Betânia e Patinga, um rapaz com as iniciais AR de vinte e cinco anos. Ele se encontrava em atitude suspeita e, por isso, foi abordado. O cidadão foi flagrado com cinco buchos de maconha, vinte reais e um aparelho celular. Ele alegou que o entorpecente seria para seu uso e foi preso e conduzido à delegacia com os materiais apreendidos. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado pelo promotor de justiça Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia ao juízo da primeira vara criminal da comarca da Ipatinga, em desfavor de Edmar Viana de Carvalho, trinta e sete anos. Envolvimento em um acidente de trânsito com vítima fatal, no dia vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e um, na Avenida Brasil, próximo ao número quinhentos e trinta e cinco, no Iguaçu, em Ipatinga. O denunciado, na ocasião, conduziu um ônibus identificado como Trenzinho da Alegria, placa LAJ0766, e, segundo a denúncia do Ministério Público, permitiu a atuação irregular de animadores no veículo, bem como a realização de manobras perigosas por parte dele. Violou o seu dever objetivo de cuidado, o que resultou no atropelamento e morte do animador Tiago Luiz Pereira Lopes, após sofrer uma queda do Trenzinho da Alegria. Com a chegada do socorro médico, via SAMU, o denunciado fugiu do local, sem aguardar a realização da perícia ou sem acionar a polícia militar ou registrar a ocorrência, de forma a dificultar a devida apuração e responsabilização quanto ao atropelamento e a morte da vítima. Ainda conforme o Ministério Público, o denunciado não possuía alvará municipal para o exercício de transporte recreativo de passageiros. Além disso, o veículo era ocupado por outros passageiros, aproximadamente 15 ocupantes, circunstâncias, portanto, que autorizam a aplicação da agravante disposta no Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual o Ministério Público requer que o denunciado seja condenado nas penas previstas na lei, bem como a reparar os danos morais causados pela prática deletiva, no valor de R$ 100 mil. Policiais militares, em cumprimento de denúncias, via Disque Denúncia Unificado 181, que na Rua Tangerinas 128, no bairro Limoeiro, em Ipatinga, estaria ocorrendo um intenso tráfico de drogas, deslocaram na noite de ontem e abordaram os dois denunciados, o Matheus Bruno Silva Costa, de 20 anos, e Luiz Fernando Silva Costa, de 22. Durante as buscas e diligências, foram localizadas uma barra, duas porções e uma bucha de maconha, quatro porções de crack, balança de precisão, R$ 2.913, rolo plástico, filme para embalar droga e vasilhame contendo loló. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia com os materiais apreendidos. E agora vamos ouvi-los, né, o direito que eles têm de dar a versão, o que que realmente aconteceu. Meu nome é Matheus, moro lá na Rua Tangerina, no bairro de Moíra. Ah, rapaz, vocês derrubaram eu lá, né, tava faltando um bagulho lá, derrubaram eu. Não, quando eu cheguei, os homens vêm em cima, teve nem como, tentei correr, mas... Lombrou mesmo, pegou em cima, lombrou aqui na Ip. Cheguei com a droga lá e já vêm em cima, foi um denúncio cabuloso. Tentei ganhar pelo marco, mas não deu não, já vêm quadrão em cima. O que é o seu nome e o seu endereço? Meu nome é Luiz, o LF, né, que fala aí, né, quebrado aí, né, mãe. Tardei ver polícia na minha frente, fui lá, aí, aí, uma conferência, um bar fininho, aí. Você tava com um litro de loló? Só com um litro de loló pra me baforar, porque eu gosto mais de loló, mas você tá doido. Você bafora um loló, você fica vendo até a Rua das Loas. Loló pra você é igual picanha, então? Que bebe. Tá, mas aí a polícia chegou e te abordou e perguntou, o que que é isso aí no seu litro? Foi lá, eu falei, não, isso aqui é um loló, né, com uns arcos, eu gosto de loló. Durante a operação policial, por volta de 10h30 da noite de ontem, militares foram verificar denúncia de populares de um ponto de tráfico de drogas na Rua Blumenau, no bairro Veneza, em Ipatinga, que um adolescente de 17 anos seria o responsável pela revenda de entorpecentes nas imediações do Campo do Bigote. Os militares fizeram abordagem ao denunciado. Foi localizado em seu poder uma porção de maconha e 140 reais em dinheiro. Na residência do infrator, apreendidas mais quatro buchas e três porções de maconha, um papelote de cocaína, balança de precisão 140 reais e sacolas para embalar drogas. De acordo com a PM, a mãe do infrator passou a desacatar um dos militares e ela recebeu voz de prisão, sendo a mulher e o filho encaminhados à delegacia de plantão. A participação do segundo sargento Jaider, que trouxe, conduzido, uma senhora, e ela veio por praticar o desacato às autoridades policiais. Sargento Jaider nos passando detalhes desta ocorrência. Na noite de ontem, em patrulhamento pelo bairro Veneza, avistamos alguns autores e enviados de atitude suspeita no Campo do Bigote. Ao realizarmos a abordagem, vimos que eram indivíduos conhecidos no meio policial. Durante as diligências, em um local próximo à quadra, foi encontrada uma porção de maconha e uma balança de precisão e vários sacolés usados para condicionar entorpecente. Ainda, durante as diligências, o menor detido, entre meio dos seus colegas na quadra, chegou uma senhora muito exaltada. No primeiro momento, ela disse que era tia. Posteriormente, a gente descobriu que ela é mãe dele. Quando ela ficou sabendo que ele estava envolvido com a droga, ela começou a agredir. Mesmo os policiais tentando segurá-la, não conseguiram. Partiu para cima do filho. O militar tentando acalmá-la, ela xingou o militar, preferiu falar de baixo calão, e desacatando e desrespeitando os militares. Diante disso, ela foi presa por desacato, desobediência, resistência e conduzida de apó. Um grave acidente de trânsito na noite de ontem deixou três pessoas mortas e outras 13 feridas na altura do quilômetro 474 da rodovia MGC 120, localidade de Capoeirana, em Nova Era. O fato aconteceu por volta de sete da noite, no trecho que liga a Itavira. Segundo informações, as vítimas seriam colaboradoras da mineradora Vale. Seguiam de Timóteo para Belo Horizonte, quando o micro-ônibus foi atingido pela carroceria de uma carreta carregada com ração, no sentido contrário. Motorista da carreta de 52 anos contou que seguia no sentido Nova Era, quando, na curva, a carga puxou e a carroceria bateu contra a lateral esquerda do micro-ônibus. Devido ao acidente, Corpo de Bombeiros e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram chamados para o resgate das vítimas. O condutor do micro-ônibus socorrido ao pronto-socorro de Itabira, os demais levados para o Hospital de Nova Era. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o registro da ocorrência. Após os trabalhos periciais, os corpos das vítimas fatais encaminhados para o Instituto Médico Legal em João Molevade. A Vale, em nota, lamentou o ocorrido, confirmou que até o momento foram três mortes e treze feridos e afirmou que dará todo o apoio às famílias das vítimas. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vases de troca no Gil Tomar Baterias. JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E aí, parceiro Carp Folk, tá pegando aí? A bateria tá... Tá, se não pega. Gil Tomar Baterias é a solução, hein? Show. Vamos, se não pega. Vou falar de novo, hein? Gil Tomar Baterias. Ha, 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 ha. Não fique estressado, é Gil Tomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Tomar Baterias. JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama. Três oito dois um oitenta e oito setenta. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aceitamos pagamento só no dinheiro ou PIX. Pagamento, dinheiro ou PIX. Atenção, atendimento de segunda a sábado, de oito a seis da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre e Patinga. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro. Zap Carnes nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. Três oito dois um oitenta e sete cinco três 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 oitenta e sete cinco